DJ Mandrake, 100% original SACA 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 Saca, saca, saca Se ela cansa de sentar a noite inteira Quando essa mina riscou, saca-puma Se ela cansa de sentar a noite inteira Quando essa mina riscou, saca-puma Saca, saca, saca Saca com força, maluca Saca, saca, saca Saca com força, maluca DJ Mandrake, 100% original Sente-depa Sente-depa Ela se esta por cima, é gostosa Tá sem conhecendo o sentido Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa DJ Mandrake 100% Original Soca, soca, socadinha Na buceta tá as cocota Soca, soca, socadinha Na buceta tá as cocota Soca, soca, soca a dinha, na busca e não casco a bota Soca, soca, soca a dinha, na busca e não casco a bota Lá vinha fiba de bato, bota a digitar no chão Lá vinha fiba de bato, bota a digitar no chão Só porradão, 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 não se botão Só porradão, porradão, porradão DJ Mandrake, 100% original Botei uma bala, boom, uma bala que bate a onda Botei uma bala, boom, uma bala que bate a onda Botei uma bala, boom, uma bala que bate a onda Corrindo, mas tô preocupado, mas de uma vez joguei todo junto Puta culpa, mano arrondado DJ Mandrake, 100% original Aê Mandrake, que vídeo vai chegar, porra DJ Mandrake, fode ela, fode ela com vontade Fode essa piranha, vai DJ Mandrake Fode essa piranha, vai DJ Mandrake Fode essa piranha, vai DJ Mandrake Vai te comer piranha, vai te comer de verdade Vai te comer piranha, vai te comer de verdade Você safadinha, tá barrado na sacanagem Vai te comer piranha, vai te comer de verdade Queta xerequinha, o Didi Mandrake Queta xerequinha, o Didi Mandrake Didi Mandrake, 100% original Joga essa jota na direção dos amigos Joga essa jota porque aqui só tem bandido Joga essa jota porque aqui só tem bandido Joga essa jota porque aqui só tem bandido Hoje não vai se tu pega, vou comer só essa menina aqui Não vivo amor, vivo putaria Não vivo amor, vivo putaria Não vivo amor, vivo putaria Vai, 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 vai DJ Mandrake, 100% original Vai, 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 vai Tem duas mudanças de gola pirã, falo que não tá aguentado Tem duas mudanças de gola pirã, falo que não tá aguentado Vai vir me invocando, vai vir me invocando Vai vir me invocando, vai vir me invocando DJ Mandrake, 100% original Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na tachota, amor E pra te escutar, criança faga demais Enquanto o DJ ouça a nova Vigeta Então solta amor Então solta amor Então solta amor Então solta amor Vai, vai, vai